Falando em esporte, alto rendimento, a coisa era amadora, virou profissional. Equipe de futsal feminino de Pirajuí vai estrear, nesse sábado, na fase estadual da Liga Nacional de Futsal Feminino, que é considerada o campeonato mais importante da modalidade no país. A partida vai ser às 7h30 da noite, contra a equipe de Veracruz, no ginásio Duduzão, aqui em Bauru. Essa é a segunda vez, segundo ano consecutivo, que a equipe de Pirajuí disputa a competição nacional. Vamos ver. Elas são professoras, funcionárias públicas, vendedoras. Nas horas vagas, o futsal é coisa séria. Juntas, elas formam o time de futsal feminino de Pirajuí. Até pouco tempo atrás, era tudo meio amador, virou profissional. Pela segunda vez em 21 anos de história, o time de Pirajuí vai disputar a Liga Nacional de Futsal Feminino. No ano passado, o time não foi tão bem. Disputou três jogos e perdeu os três. Mas para esse ano, tudo está muito diferente. Novas jogadoras devem chegar até para qualificar o elenco. O que está acontecendo agora com essa equipe não é por acaso. Bons resultados em jogos abertos, jogos regionais, garantiram um bom índice técnico, a ponto de o time ser convidado pela segunda vez para disputar uma competição tão importante. O técnico diz que a preparação até agora levou bem mais em conta o fator psicológico. Essas meninas vão enfrentar grandes times do país. A gente frisa bastante que o importante é levar o nome de Pirajuí dentro das melhores equipes do estado e do Brasil também. E elas estão bem cientes disso e a gente deixa elas bem à vontade para que possam desempenhar um bom futsal e que possam fazer uma grande campanha dentro da competição. A gente está pensando alto, pelo menos classificar para a primeira fase, porque a gente está treinando forte, está com uma equipe fechada e a dedicação vai ser total. Eu acho que vai ser bem complicado, mas a nossa equipe está bem focada, pegamos algumas meninas aí para ajudar a gente também e vamos ver no que dá. Eu acho que a gente consegue chegar até longe. O técnico explica que por causa da pandemia o investimento público não veio, mas parceiros importantes ajudaram e ajudam a viabilizar o projeto. A gente tem grandes colaboradores e comerciantes do município que acreditam no nosso projeto e vêm dando apoio para a gente já há muito tempo e acreditam que a gente possa ainda ser um projeto muito bem reconhecido. Nos últimos quatro anos, resultados bem mais expressivos começaram a aparecer. Entre eles, o bicampeonato da Copa Record de Futsal Feminino e o título da Copa dos Campeões. Todo mundo aqui sabe que é difícil, mas não impossível. Então, quem sabe, não custa sonhar. O sonho é que essas meninas possam ser vistas e que o nosso município também pode ser visto como uma das grandes equipes hoje do Brasil de futsal feminino.